mas bora lá pra Felipe mete o cacete aí ele tá merecendo veja talvez ele seja o mal necessário porque ele é o único jogador que faz essa distribuição de jogo ele é um elo e é verdade e ontem? tudo bem veja ele assumiu essa missão impossível durante sete meses que foi ser primeiro e segundo volante ao mesmo tempo ok? mas assim, não dá mais, velho chegou no limite porque se você contratou o Julinho Álvares um cara que veio da Argentina no News World Boys pra Recife, pra ser titular que já tá regularizado esse cara tem que jogar porque assim não dá mais pra ter essa temeridade entendeu? a cada jogo a partida que o Felipe fez ontem não é pra jogar no próximo sábado? não é não é não é? a partida que ele fez ontem era pra ele ter saído no primeiro tempo sabe? aí botar quem? Fábio Mateus Pedro Martins que tava relacionado não sei assim o que ele fez ontem no primeiro tempo era pra ele ter sido ido pro banco porque assim na perspectiva pelo momento desses jogadores que você falou do menos ruim é melhor é porque assim de novo erra menos quem erra menos é titular é onde a gente chegou gente? pois é mas ele ele é um mal necessário assim assim absurdo porque veja e é um cara que até Dante falou ontem ele é um cara que acerta muito espaço mas é o famoso passo de lado é o famoso passo que não leva pra lugar nenhum qual o passo que ele acerta? tocar o passo de 3 metros? qual o passo que Felipe dá? qual o passo em coisa coerente? pra frente? Felipe é um cara que joga pra frente? não um cara que dá um passo pra lado dá um passo pra aqui passo pra acolá porque assim veja só ontem Zé Roberto ele se escalou com todas as besteiras que ele fez de curtir post né da própria entrevista que ele deu assim dando outro recado né olha bota o time pra frente olha é assim que a gente gosta de jogar né ou seja ele deu um recadinho dizendo assim ó bota pra frente né a gente gosta de jogar assim ou seja ele tá dando um recado pro treinador pro gringo pra Pepa dizer ó Pepa mister professor tá a ver gostamos de jogar tá a ver gostamos de jogar sim assim gostamos de jogar pra frente pra frente que se joga pra frente que se anda tá a ver ele falou isso então essa assim eita porra eu ia dizer que tava fodido Felipe tá lascado tá se depender do jogo de ontem com o Pepa pois é porque assim ou ele tem uma liderança muito forte dentro do grupo foi aquilo que eu comentei ontem todo mundo trogou é comigo porque quando tava lá naquele naquele fatídico grupo Wagner ele tava lá em pézinho como liderança é o último é o último é isso que eu falei pois é essa liderança que ele tem não se admire se um dia um beija-flor invadir essa liderança que ele deve ter nesse grupo ainda mas o beija-flor invadiu a casa me deu um beijo e partiu pois é e espero que ele parta pro banco porque não dá mais ele que se lasca pra lá pois é porque veja só ele tem sete meses renovou do ano passado ficou foi ficando foi ficando e foi fundo então assim e todo mundo esqueceu que ele é do grupo Wagner pois é mas eu não papai não esqueceu não viu o norte se lembra o norte o norte se lembra se você pegar aquela fatídica foto que ela foi apagando igual a Avenida Brasil sai um sai outro sai outro sai outro mas Chico é café com leite é juvenil né foi ali vem aqui vem aqui vem cá vem cá vem cá Chico Zagueira é juvenil é Chico é mas dá da cara mas vê só ele foi com os outros era menino mas tava lá foi marido vai com os outros é mas vê só então assim eu acho que assim o que ele jogou ontem foi temeridade porque assim o 3x1 a gente tava comentando outro jogo aqui o meu leão voltou o campeão voltou sabe a alegria nem tanto porque no 3x1 a opinião que eu tinha que eu tive vendo agora é que a atitude que teve ontem nos outros jogos e muitos não teve não ia mudar muito não entendeu será que não Alessandro o que eu ia poupar era crítica de desatenção no início do jogo e no final desatenção desliga da tomada foi feito o Amazonas no jogo do Amazonas a gente comentou aqui Amazonas 15 minutos do jogo eu falei hoje é goleada hoje é 5x0 hoje é pra lavar a alma e naquele jogo do Amazonas eu falei assim caramba agora vai e o time é assim desliga o disjuntor apaga vai fale não eu queria fim do teu comentário do Felipe não é isso assim até até